Fala meus queridos, muito boa tarde, professor Andrei aqui na área, mais uma oficinazinha de matemática. A nossa última oficina do primeiro semestre, nós vamos finalizar essa nossa oficina com a equação do segundo grau. Beleza, Gabriel? Mandar um abraço aqui para o pessoal de Santa Cruz, dos Milagres, Uruçuí, São João da Raiá. Então vamos lá com a nossa oficinazinha aqui, né? Estamos já no cheirinho, com gostinho de férias. Gente, quando a gente fala aqui de equação do segundo grau, como é que funciona, como é que é o formato da equação do segundo grau? É AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero. Nós temos que saber quem são esses coeficientes, o A, o B e o C, para a gente poder resolver a nossa equação do segundo grau. Aí, ó, nós temos aqui, como se diz, uma equação do segundo grau, ela é dita completa ou ela é dita incompleta, né, Gabriel? Muito bem. Ela é completa quando? Olha aqui, ó. Nós temos 2X ao quadrado mais 4X mais 3 igual a zero. Aí, nós temos quem? A igual a 2, B igual a 4 e o C igual a 3. Observa, né, Gabriel, nós temos aqui todos os três coeficientes, o A, o B e o C. E ela é dita incompleta quando? Nós temos aqui um exemplo. 2X ao quadrado menos 5X igual a zero. E quem são os coeficientes aí? O A é igual a 4 e o B é igual a menos 5. E observa que o coeficiente C é igual a zero. Então, um dos coeficientes, quando ele é igual a zero, ela é dita incompleta. Beleza? Olha aqui outro exemplo. X ao quadrado menos 36 igual a zero. O A é menos 1, é 1 na verdade, o B é zero e o C é igual a menos 36. Observa que um dos coeficientes é igual a zero. O B é igual a zero. Então, ela é dita o quê? Incompleta. Beleza? Agora, está aqui o formato da equação de segundo grau, né? E quem é o A? Só para a gente já lembrar, o A é o que multiplica o X ao quadrado, o B é o que multiplica o X e o C é o termo independente, né? Já está resolvendo muito bem, Gabriel. Show! Exemplos aqui. Nós temos que identificar o mínimo que o aluno... Ah, equação de segundo grau, função quadrática. O mínimo que ele tem que saber é o quê? Identificar os coeficientes. Vem aqui nesse exemplo. Quem é o A? O A é 1, o B é menos 5 e o C é igual a zero. Outro exemplo. 7X ao quadrado menos X igual a zero. O A é igual a 7, O B é igual a menos 1 e o C é igual a zero. Outro exemplo. O A é 1, B é zero e o C é menos 36, como eu já tinha comentado aí. Agora, as completas, ó. Ela é dita completa, como eu falei para vocês, quando? Quando todos os coeficientes são o quê? Diferentes de zero. A é 1, B é menos 9 e o C é 20. Aqui também é uma equação completa. Eu tenho aqui os três coeficientes, o A, o B e o C. E ela é dita incompleta. Cadê aqueles exemplos? Quando um dos coeficientes, ou o B ou o C, é igual a zero. O A não pode, né? Está aqui. Exemplos de equações do segundo grau incompletas. Observa aqui, ó, nesse primeiro exemplo. A é 1 e o B é menos 3. O C é zero. Segundo exemplo. Menos 2X ao quadrado mais 4X igual a zero. O A é menos 2 e o B é 4. Agora, quando eu tenho essa forma aqui, ó. O A é 3 e o C é menos 2. Não tem o B. O B é zero. Agora, vamos para a parte aqui interessante. Vamos fazer muitas questões, né? Que é sobre a raízes de uma equação do segundo grau. Como o André falou lá no começo, usando o quê? A fórmula de Bhaskara, né? Tem o delta e T de mais. Como é que a gente resolve? Como é que a gente determina as raízes? Quem? Olha aí. A raiz é o número que, ao substituir a equação, transforma em uma sentença verdadeira. Então, é quando tu usa, tu substitui, né? O valor dela do X e aquele resultado lá tem que ser zero. Que é a raiz da equação. Então, também, né? Por exemplo, dá para a gente fazer, dá para a gente resolver equações incompletas sem ter que usar a fórmula de Bhaskara. Porque a gente está habituado a usar a fórmula de Bhaskara. Ou, como o Gabriel comentou aí de novo, usando as relações de Girard, que a gente já até comentou com vocês aqui. Agora, dá para a gente fazer usando como? Ou a gente fatora, ou a gente vai usar as propriedades, que é ou, calculando que é a raiz quadrada, ou botando em evidência. Vou mostrar umas questõezinhas para vocês aqui. Agora, olha aqui, eu tenho AX² mais BX igual a zero. Não é? Dá para a gente resolver como? Botando aqui em evidência, nesse primeiro formato. Ou, lá no segundo formato, geralmente você vai se deparar com a raiz quadrada. E isso quando as equações forem incompletas, né? Quando B igual a zero, ou quando C igual a zero. Mas, os alunos perguntam, eu posso usar a fórmula de Bhaskara? Pode. A fórmula de Bhaskara geral, está aqui a fórmula de Bhaskara. Que é um trinômio do quadrado perfeito. E o que é que diz a fórmula de Bhaskara? Como é? Como o Gabriel já comentou aí. A fórmula de Bhaskara está aqui, né? Inclusive, ele também falou sobre o delta, né? Que eu já ia falar para vocês também. A fórmula de Bhaskara é Menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2A. E o delta, quem é o delta? É B ao quadrado, menos 4AC. Vamos já resolver os alunos aqui. Está aqui, né? O nosso discriminante, né? O nosso discriminante. Está aqui o nosso delta. Lindo e maravilhoso delta. E... Está aqui a nossa fórmulazinha de Bhaskara. Menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. E nós temos 3 casos, nós temos 3 situações sobre o delta. Quando ele for positivo, quando ele for igual a zero, ou quando ele for negativo. E está aqui as características deles. O delta, quando ele é positivo, nós temos o quê? Duas raízes reais e distintas. Olha aí, distintas, diferenças, né? O Gabriel já tinha comentado. O delta, quando ele é igual a zero, eu tenho duas raízes reais e iguais. E... Quando o nosso delta, ele é negativo... Não existe raízes reais. As raízes são o quê? Números complexos. Beleza? Então, essas são as características do discriminante. Nessas três situações aí. Beleza? Pronto. Vou aqui... Resolver, vocês vão me ajudar. É... Só para a gente identificar. Vamos identificar os coeficientes, que é o primeiro passo. E depois, nós iremos classificar se ela é completa ou não completa. Dois minutinhos na tela aí para vocês resolverem aí essa primeira questão. Obrigado. 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 Bora lá, bora lá, né? Então, meu amigo Gabriel, o Região Gabriel respondeu todas aí, né? Bora conferir aqui, Gabriel, se está correto. Bora lá. Letra A. Bora primeiro identificar os coeficientes. Na letra A, o A é igual a cinco. O B é igual a menos três. E o C é igual a menos dois. Então, nós temos aí os três coeficientes. Então, ela é dita o quê? Completa. Beleza? Bora aqui para a letra B. Na letra B, bora lá. O A, ele é igual a quanto? A três. O B, um é igual a zero. E o C, ele é igual a cinquenta e cinco. Observa que um dos coeficientes é igual a zero. Então, ela é dita o quê? Incompleta. E na letra C, nós temos o quê? O A, ele é igual a quanto? O A é igual a um. O B, ele é igual a menos seis, né, Gabriel? E o C, não temos, é igual a zero. E um dos coeficientes é igual a zero. O C, no caso. Então, ela também aqui é incompleta. E a letra D, nós temos o A, ele é igual a um. O B, ele é menos dez. E o C, é igual a vinte e cinco. E ela, nós temos aqui os três coeficientes, ela é o quê? Recompletar. Não é não, Gabriel? Olha aí, muito bem. Corretíssimo aí. Matamos aí a primeira questão. Pronto. Quando ele fala assim, ó. Achar as raízes da equação. Eu quero que vocês resolvam, aqui nessa segunda questão, usando a forma de Bhaskara. Professor, mas tem relação de Girard? Também. Nós vamos aqui hoje resolver usando a fórmula de Bhaskara. Vou fazer aqui a letra A. Para quem esqueceu a fórmula, vamos lá com a letra A. Primeiro, vamos encontrar o delta. Primeiro os coeficientes, né? O primeiro passo é encontrar os coeficientes. O A é igual a um, o B menos um, e o C é igual a menos vinte. Primeiro passo. Agora, vamos para a fórmula de delta. O delta, B ao quadrado, menos quatro AC. Delta, fica menos um ao quadrado, menos quatro vezes um, vezes menos vinte. O delta é igual a um, mais oitenta. O delta é igual a oitenta e um. Beleza? Então, encontramos aí o delta. Quem vai ser as raízes? O X é menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre dois A. Aí fica menos B. Olha para o nosso coeficiente lá. B é menos um. Vai ficar positivo. Então, fica um, mais ou menos a raiz de oitenta e um, que é nove, sobre dois. Porque o A é um. Quem vai ser a nossa raiz? Vai ficar assim, ó. Uma delas, né? Vai ficar dez sobre dois, né? Que é cinco. E a outra fica menos oito, dividido por dois, que é menos quatro. Olha aí, nós temos as duas raízes, que é cinco e menos quatro. Beleza? Bora aqui para a letra B. Na letra B, nós temos o A igual a um. B igual a menos três. E o C, ele é igual a menos quatro. Então, bora resolver aqui a letra B. Vamos aqui para a letra B. Já identificamos os coeficientes. Bora lá para o delta. Bora logo direto. B ao quadrado. Menos três ao quadrado. Menos quatro. Vezes um. Vezes menos quatro. Aí o delta, ele é igual a nove. Mais dezesseis, né, Gabriel? Muito bem. O delta I é igual a vinte e cinco. Vamos aqui encontrar as raízes. X menos B. Vai ficar três positivo. Mais ou menos cinco. Porque a raiz de vinte e cinco é cinco. Sobre dois. Vamos ter as duas aqui, né? Uma, três mais cinco, oito. Oito dividido por dois é quatro. E a outra fica menos dois dividido por dois, que dá menos um. Olha aí. Então, a solução, quatro e menos um. Quando fala achar as raízes, é exatamente o x que ele quer descobrir. Bora aqui agora para a letra C. Primeiro, identificar os coeficientes. O A é um. O B, menos oito. E o C é igual a sete. Bora lá. O delta fica menos oito ao quadrado, menos quatro vezes um, vezes menos sete. O delta é igual a sessenta e quatro. Mais, né? Porque menos com menos é mais. Vinte e oito. Não é isso? Agora. Quanto é que dá o nosso delta aí? O C é sete aqui, né? Mais sete. Fica sessenta e quatro, né? Menos vinte e oito. O C aqui, ele é sete, positivo. Aí, fica sessenta e quatro, menos vinte e oito, né, Gabriel? Que dá trinta e seis, que é o nosso delta. Agora, vamos lá para as raízes. Quem é o x? Menos b. O b lá é negativo, menos oito. Então, vai ficar o oito. Mais ou menos seis sobre dois. Bora lá. Olha aí, já temos as duas soluções, né? Oito mais seis, quatorze. Dividido por dois, dá sete. E a outra solução, fica oito menos seis, dois. Dividido por dois, dá um. E eu sei que vocês sabem, né? Dá para a gente resolver usando o método bem mais prático, que é usar a formulazinha da soma e produto. Que dá para a gente resolver essas questões. E ela é usada quando? Quando as raízes da minha equação, elas são números inteiros. Quando o nosso A, ele é igual a um. Beleza? Bora aqui para a próxima questão. Dentre esses números, menos dois, zero, um e quatro, Qual deles são raízes da equação? Dá para a gente fazer essa questão aqui de duas maneiras. A primeira, tu pode resolver essa equação e descobrir as raízes. E de lá, tu vê quais são as opções que ele deu. A outra maneira, é tu fazer o quê? Substituir os valores. Como assim, vamos substituir? Vamos pegar o menos dois, substituindo a nossa equação. Depois o zero. Depois o um. Depois o quatro. O que é que eu vou fazer? Eu acho que é até mais rápido. Bora descobrir a raiz. Quem são as raízes dessa equação? Primeiro ponto, quem é o A? O A é um um. O B é menos dois. E o C, ele é menos oito. Quem é o delta? É B ao quadrado, menos quatro AC. Delta. Fica menos dois ao quadrado, menos quatro vezes um, vezes menos oito. O delta é igual a quatro mais trinta e dois. O delta é igual a trinta e seis. Beleza? Fórmula de baixo. X menos B, fica dois positivo. Mais ou menos seis. Que é a raiz de trinta e seis é seis. Sobre dois. Vamos ter aqui as duas soluções. Primeira. Oito sobre dois é quatro. E a outra fica menos quatro. Dividido por dois, que dá menos dois. Então, dentre esses números, qual que são as raízes? O menos dois e o quatro são as raízes dessa nossa equação. E os outros você pode substituir. Não vai dar resultado igual a zero. Questão quatro. O número menos três, ele diz que é a raiz da equação. Olha, ele quer saber, nessas condições, determine o valor do coeficiente C. Vamos lá, dois minutinhos para vocês responderem a questão quatro. E aí E aí E aí Vamos lá, né? Deixa eu ver aqui, o Gabriel já disse ali que o C Está dizendo que é trinta e dois. Bora lá. Gente, quando ele fala assim, ó O número menos três, ele fala que é a raiz. O que a gente vai fazer? Onde tiver o X na nossa equação, nós vamos substituir ele por menos três. Bora lá, substituir ele. Fica o quê? Menos três ao quadrado Menos dois C Isso aqui é igual a zero. Menos três ao quadrado dá nove. Mais vinte e um Menos dois C Isso aqui é igual a zero. Nove Mais vinte e um dá trinta. Fica trinta Menos dois C Igual a zero. Aí fica Não posso somar, né? Esse trinta com dois C Fica dois C Igual a trinta e dois. Quem vai ser A trinta, quer dizer Os dois C igual a trinta Quem vai ser o C? É trinta Dividido por Dois Que é igual a Quinze Beleza? Não posso juntar esse trinta Com dois C, né? Um tem a letrinha, outro não tem A gente não pode juntar. Bora aqui, questão Cinco Se você multiplicar o número real X Por ele mesmo E do resultado Subtrair Quatorze Você vai obter O quíntuplo do número X Qual é esse número? Então, um probleminha aí, né? Envolvendo a parte de equação Do segundo grau E nós temos que Montar Equacionar Esse probleminha aí Então, é uma das maiores Dificuldades dos nossos alunos É equacionar problemas Que é transcrever Essa leitura aí do português, né? Da língua portuguesa Para a matemática Então, é assim uma Uma das maiores dificuldades Dos alunos Então, se você multiplicar X por ele mesmo É X vezes X O que que é X vezes X, né, Gabriel? O que? X ao quadrado E do resultado Você subtrair Quatorze Então, o resultado é esse Aí, menos Quatorze Você vai obter Quanto? Vai ser igual ao quê? Ao quíntuplo desse número E quem é esse número? X Então, vai ser Cinco vezes X Quíntuplo é o quê? Cinco vezes Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou só organizar Minha equação Vou levar todo mundo Para o primeiro membro Fica X ao quadrado Menos cinco X Menos quatorze Aqui é igual A zero Agora, vamos fazer o quê? Identificar os coeficientes O A É igual a um O B É igual a menos cinco O C É igual a menos Quatorze Agora, vamos para o delta Quem é o delta? Fica o delta Menos cinco ao quadrado Menos quatro Vezes um Vezes menos catorze Delta vai ficar vinte e cinco Menos com menos é mais E catorze vezes quatro Dá quanto? Dá cinquenta e seis Cinquenta e seis mais vinte e cinco O nosso delta É igual a Oitenta e um Agora, vamos para as raízes Que são os possíveis números Nós temos Menos B Vai ficar cinco positivo Mais ou menos A raiz de delta Que é o nove Sobre Dois As duas possibilidades aí Nós temos Cinco mais nove Quatorze Dividido por dois Dá sete A outra Cinco menos nove Dá menos quatro Dividido por dois Dá menos Dois Então Quais são Quais são Quais são as nossas respostas? O X pode ser o quê? Pode ser sete ou menos dois A questão não fala se o X é um número positivo Nem se é outro tipo de número Então, nós temos as duas possibilidades Pode ser sete ou menos dois É a nossa solução Para essa questão Questão seis Resolva a equação Nós temos essa equaçãozinha aí Do segundo grau Primeiro passo Qual é Identificar Os Coeficientes Que é o nosso A O A Ele é igual A quatro O B É igual A oito E o C É igual A seis Primeiro passo é esse Agora Vamos para o delta Aí o delta fica Oito ao quadrado Menos quatro Vezes quatro Vezes seis O delta É igual A sessenta e quatro Mais Quatro Vezes quatro Dezesseis Dezesseis Vezes seis Dá Noventa e Seis Negativo, né? Porque o nosso A Ele é Quatro O B É oito E o C Ele é igual A seis, né? Então observa aí Que o nosso delta Ele vai ficar como? Vai ficar negativo aí, né? O nosso delta Ele vai ficar Negativo Quanto é que é? Noventa e seis Menos Sessenta e quatro Dá trinta e dois, né? O nosso delta Dá menos trinta e dois A gente tem como a gente resolver? Nós estamos falando aqui dos números O quê? Dos números reais O nosso delta É negativo Quando o nosso delta Ele é negativo O que é que nós podemos afirmar aí, Gabriel? Você falou lá no comecinho da aula O que é que nós podemos Qual a conclusão que nós temos aí? Que nós Aqui, ó Não Tem O que? Raiz Real Delta negativo Não Possui Raiz Real Real Beleza? Bora aqui para a questão Sete Encontre as raízes da equação Bora lá Primeiro passo Qual é? Aí, Gabriel Nesse caso Para a gente terminar A gente vai falar dos números complexos Nessa questão Eu só queria que vocês Vocês Lembrasse O quê? Que quando o delta Ele for negativo Nós não temos raízes reais E dá para a gente resolver, né? Dentro dos números complexos No caso A gente tinha que decompor Aquele 32, né? E por aí vai Nós iríamos É Entrar dentro dos números complexos Era só para você identificar Que não possui Raiz real Bora aqui para a questão Sete Bora identificar os coeficientes O A Ele é um O B Menos quatro E o C É igual a menos cinco Bora lá O delta Quem vai ser o delta? Fica Menos quatro ao quadrado Menos quatro Vezes A Vezes C O delta Ele é dezesseis Menos com menos é mais Mais Vinte O delta é igual a Trinta e seis Beleza? Bora agora para Encontrar as raízes Quem vai ser o X? Fica Menos B Vai ficar quatro Positivo Mais ou menos A raiz de delta Que vai ficar seis Sobre Dois As duas soluções Fica Quatro mais seis Dez Dividido por dois Que dá cinco E a outra solução Fica Menos dois Dividido por dois Que dá Menos Um Então nós temos As nossas duas soluções Aqui né Questão Oito Olha aí Ele disse nessa questão Que As raízes da equação Ele me deu essa minha equação E do segundo grau São três São três E menos quatro Quando eu falo assim Solução Quer dizer o que? É tu substituindo lá O X ali por três O resultado vai dar zero Tu substituir o resultado ali por menos quatro O Y também vai dar zero Aí qual é a pergunta da questão? Ele quer saber quanto é que é B menos C Beleza? Vamos embora aqui O que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar Esse três E vou substituir na minha equação Fica Dois Vezes Três ao quadrado Mais Três B Mais C Isso aqui dá Zero Aí vai ficar Dois Vezes nove Que o três Elevado a dois É nove Vezes dois Dá dezoito Aí fica Três B Mais C É igual a Dezoito Só que negativo né Porque ele vai lá Para o Segundo membro Que é menos dezoito Primeira equação Aqui ó Vamos agora Substituir a nossa O nosso X Por menos quatro Aí fica Dois Vezes Menos quatro Ao quadrado Mais B Vezes Menos quatro Mais C Igual A zero Menos quatro ao quadrado É dezesseis Vezes dois Vezes dois Dá trinta e dois Fica trinta e dois Menos quatro B Menos quatro B Mais C Igual A zero Organizando Passando Trinta e dois Para o outro lado Menos quatro B Mais C Mais C É igual a Menos trinta e dois Temos aqui agora A Segunda Equação Então bora botar aqui No sisteminha né Gabriel Fica Três B Mais C Mais C Igual a Menos dezoito Menos quatro B Mais C É igual a Menos Trinta e dois O que é que eu vou fazer aqui ó Eu vou multiplicar A minha equação aqui Toda essa aqui Por menos um Por que professor? Pode ser em cima Pode ser embaixo Tanto faz Para poder ficar uma Uma variável Uma letria positiva E a outra Negativa Quando eu multiplico aqui Por menos um Como é que vai ficar agora? Lá de cima Fica Menos três B Menos C É igual a Dezoito Positivo Aqui embaixo Fica Menos quatro B Mais C É menos trinta e dois Só fui repetir Eu vou usar o método da Adição Menos três B Menos quatro B Dá menos sete B Aí esse C ó Vai embora com esse Que esse era o nosso objetivo É eliminar Uma das duas letrinhas aí Dezoito Menos trinta e dois Dá menos quatorze E o B Ele é igual a Dois Acabamos de encontrar o coeficiente B Agora vamos encontrar o C Agora Como? Substituir lá na minha primeira ali Fica como? Três Vezes dois Mais C Igual a menos dezoito Aí fica Seis mais C É menos dezoito Quem vai ser o C? Menos vinte e quatro Beleza? Fazendo aí o joguinho de sinal Na questão Ele quer saber Quanto é que é B Menos C Fica ligado nos sinais aí O B é dois Aí fica Menos Menos vinte e quatro Que vai ficar Dois Mais vinte e quatro Que dá Vinte e seis Olha aí Se o aluno esquecesse do jogo de sinal Ele marcaria menos vinte e dois Né? Mas fica no lugar B menos C Então com certeza aí É a letra E Vinte e seis Bora aí pra Questão Nove Sendo X1 E X2 As raízes Da equação Ele quer saber Essa soma Vou dar dois minutinhos aí Pra vocês Tentarem responder A questão Nove Tentarem 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 Bora lá né Então tem uma estratégia Pra gente resolver Esse tipo de questão Que é Usando Soma e produto Se numa questão Ele te pedir a soma Das raízes Como ele quer aqui X1 mais X2 Tem a fórmula Das relações De Girardi Qual é a fórmula Na soma Das raízes A soma Das raízes Tem uma fórmula Que é Menos B Sobre A E o produto Das raízes É quem? C Sobre A Então olha Pra tua equação Do segundo grau Vamos identificar Quem é o A O B E o C O A Ele é igual a 1 O B É menos 1 E o C É igual a Menos 12 Então a soma né André Como tu já até matou A questão aí É o que? Menos B Sobre A Aí vai ficar Menos Menos 1 Dividido por 1 Vai ficar positivo né Fica 1 Dividido por 1 Que é 1 Que com certeza aí É a letra A Professor e se porventura Não lembrasse Dessa fórmula aí Da soma e produto Como é que a gente vai fazer? Gente Báscara É tradicional Ele resolve Todas aí Qualquer tipo de equação Do segundo grau Fórmula de Báscara Então Ia Contrar o delta Depois lá pra fórmula De Báscara Pra gente contar as raízes E depois somar no caso né Mas aqui ó É simples e direto E vai bem em cima Na pergunta da questão Questão 10 Olha aí uma questãozinha do Enem Questãozinha muito interessante Envolvendo essa parte aí de Equação do segundo grau Diz assim Viveiros de lagostas São construídos Por cooperativas locais De pescadores Em formato Em formato de prisma Reto retangulares Fixados ao solo E com telas flexíveis De mesma altura Capazes de suportar A corrosão marinha Para cada viveiro A ser construído A cooperativa Utiliza Integralmente 100 metros Lineares Dessa tela Que é usada Apenas nas laterais Quais devem ser Os valores de x e y Em metro Para que a área A área da base Seja o que? Ele quer que seja a máxima Né? A área da base Ele quer que seja a máxima Então aqui ó Bora pra um ponto importante aqui Ele usou 100 metros De tela Então foi o perímetro Aqui da base Que ele botou né Se aqui é x Aqui também é x Se aqui é y Aqui também o que? Y Então 2x Mais 2y Isso aqui é igual a 100 Que é o perímetro Foi esse 100 metros de tela aí Se tu dividir toda a tua equação Aqui por 2 Vai ficar com x Mais y É igual a 50 x e y São as dimensões aí Desse retângulo aí Agora Ele quer saber a área Ele quer que a área Seja a máxima E a área do retângulo É o que? Base Vezes Altura Que é x Vezes y É o produto das dimensões Quem vai ser o x aqui? É 50 Menos y O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vou substituir Na minha Na equaçãozinha da área Fica O x ali ó Vou substituir Fica y Que multiplica 50 Menos y A funçãozinha A equaçãozinha Fica Menos y Ao quadrado Mais 50y Agora nós vamos resolver Essa questão Que quem criou Ele fez Ele utilizou essa Estratégia Para tu resolver Mais rápido Qual foi? Presta atenção aqui Vou até destacar Para vocês aqui Eu consegui identificar Que x mais y É 50 Não foi isso Que a gente identificou? Então vamos partir Para as alternativas Onde o x mais o y É igual a 50 Tem como ser a letra A? Tem Porque 1 mais 49 Dá 50 Beleza Tem como ser a letra B? Não Porque 99 mais 1 Dá 100 Então a letra B Tá fora Tem como ser a letra C? Também não Porque 10 mais 10 Dá 20 Não pode ser a letra C Tem como ser a letra D? É uma possibilidade Porque 25 mais 25 É 50 E a letra E 50 mais 50 Dá 100 Então também Tá Fora Ou é a letra A Ou é a letra D De dado A gente Ele quer que a área Seja máxima Se eu multiplicar 49 vezes 1 Dá 49 Agora Se eu pegar 25 Vezes 25 Aí meu amigo Aí dá quanto? 625 Então quer dizer o que? x é igual a 25 E o y E o y também É 25 Porque a área Vai ser o que? Máxima E é isso Essa visão Que eu quero que vocês tenham Na hora da prova Beleza? Bora fazer a nossa última Questãozinha aqui Letra D de dado Questão 10 Na sala de aula Do colégio Pedro II Serão colocados Esses pisos aqui Em cada piso É formado Por 4 retângulos Os lados são 10 E x mais 10 E um quadrado De lado x E ele diz que Essa área Desse piso É quanto? A área dele é de 900 centímetros quadrados Então eu vou fazer o que? Vou pegar 4 retângulos 4 Vezes Quem são as dimensões? 4 vezes 10 Vezes x mais 10 Mais Nós temos o que? Um quadrado Que o lado dele é x Mais x ao quadrado Ele diz que isso aqui Tudo dá quanto? Dá 900 Bora fazer o chuveirinho A distributiva aqui Esse com esse E esse com esse Fica 40x Mais 400 Mais x ao quadrado Menos 900 Trazendo aqui para o primeiro membro Igual a zero Fica x ao quadrado Mais 40x Menos 500 É igual A zero Aí nós temos aqui Dá para a gente usar a fórmula que Soma e produto A soma É igual A menos 40 E o produto É igual a Menos 500 Agora Quem são as duas possibilidades x' nós temos Igual a quanto? Pode ser O menos 50 E a outra possibilidade E o 10 Porque ó Menos 50 Mais 10 Dá menos 40 E Menos 50 Vezes 10 Dá Menos 500 Só porque não pode ser negativa Com certeza Com certeza o nosso x aí é Quanto? 10 Centímetro Com certeza que é a letra A Observe que tem 50 ali né Mas não é não Com certeza aí a letra é A Então gente Hoje foi a nossa última aula Do primeiro semestre A parte aqui de Da oficina de matemática Espero todos aí Descansem aí nessas férias Para vocês chegarem aqui no segundo semestre Com as energias Toda carregada Para a gente fazer uma batalha aí De questões Viu? Forte abraço E até o próximo semestre aí Se Deus quiser Tchau